E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, tô jogando muito, trazendo mais um vídeo de Sirius Skylines para vocês hoje aqui no canal, e no vídeo de hoje vamos começar a mexer com as embarcações, isso mesmo, isso mesmo, finalmente vamos começar a mexer com embarcações no sentido de balsas, tá? Não no sentido de navio, porque esse mapa não tem mar, então não tem como a gente fazer porto aqui, por exemplo, mas a gente pode tentar melhorar o trânsito aí na nossa cidade colocando balsas para o pessoal atravessar os lagos, né, como vocês sabem, quem tá acompanhando a série aí desde o começo sabe que essa é uma cidade cheia de lagos, então a gente precisa finalmente colocar as lanchas, as balsas para atravessar as pessoas de um lado do lago para o outro, sem precisar ser por ônibus ou por outras coisas. Beleza? Então, vamos começar a planejar as nossas coisas aí, né, olha só, hein, tá enorme a nossa cidade, tanto é que começou a ter alguns problemas de trânsito, tá, apesar de eu já ter modificado algumas coisas, mas a gente já tá chegando próximo, se eu não me engano, aos 70 mil habitantes, então a gente tá ficando muito, muito grande mesmo e tá tendo um problema, que nem, aqui vocês lembram como que era essa área da indústria florestal aqui, né, Eu coloquei finalmente a rotatória, só que mesmo assim, ainda não tá bem do jeito que eu queria, eu ainda, porque ainda tá travando bastante e tal, e eu não quero colocar sinaleiro na rotatória, né, então eu tenho que refazer essa parte aqui de alguma forma que dê boa, né, que funcione bem. E aqui também, agora há pouco, tava aqui, né, tava com os problemas bem pesados de trânsito também aqui, ó, né, mas aos poucos aí a gente vai tentando melhorar, beleza? Então vamos lá, vamos começar a planejar aqui a nossa, nossas balsas, né, na verdade, primeiro, vamos lá, a gente tá com problemas aqui, que é na água, no esgoto, né, na água e na educação, então vamos resolver os problemas primeiro e a gente já faz as coisas novas, vamos lá, esses city vitals, eu vou ter que colocar ele desse lado aqui, gente, foi mal aí, beleza, cadê? Então, água, né, vamos lá, vamos ter que puxar mais água aqui, porque chegou muita gente na cidade, muita gente nova na cidade mesmo, eu espero que eu não seque esse lago aqui, né, pode acontecer, pode acontecer sim. Ok, tem bastante água aí, agora a gente precisa de esgoto, né, esgoto é isso aqui, que é a usina de tratamento de esgoto, Vamos colocar exatamente aqui, colocar os canos, ótimo, beleza, acelera aí, problema da água foi resolvido, ué, por que que o esgoto não quer, aí, foi, ok, agora vamos resolver a educação. Vamos trocar de rádio, faz uns vídeos aí que a gente não troca de rádio, né, vamos colocar rádio jazz, ok. Aí, beleza, tocando um jazzzinho aí pra gente, que eu adoro jazz, beleza, vamos colocar uma escola de ensino médio, é onde? Lá em cima mesmo, no bairro novo, no último, que não é um bairro novo, na verdade, ele é a continuação do bairro anterior, né. Oxe, eu não vou ter espaço agora pra colocar isso. Ok, ensino médio aí já vai dar uma melhorada, e universidades também, ó, tá quase cheio a universidade, né, beleza. Quantos alunos temos? Temos 3 mil alunos na universidade, na cidade, né, 3 mil universitários na cidade e 1.500 praticamente nessa faculdade, nessa universidade aqui, e 1.800 praticamente nesse aqui, ok. E lembram também que essa, o anel aqui, né, eles não usavam muito, né, e agora, olha só, vai vendo, olha só como estão usando. Deixa eu colocar um stop nessa pista aqui, porque senão, já viu, né, isso aí. E todo mundo quer entrar aqui, né, não tem jeito, eles querem porque querem entrar pra dentro do bairro aqui, a todo custo. Porque também, é, tem outra entrada aqui, mas essa aqui é a mais próxima, né, então tem que ser por aqui mesmo. Aqui o melhor seria o sinaleiro mesmo. Mas beleza, a gente já, nossa, é muita gente, cara, e não para de entrar gente na cidade mais. Beleza, certo, vamos lá, vamos lá, chega de enrolação e vamos colocar logo a nossa balsa. Porto, galpão das balsas, certo, então vamos primeiro pensar aqui. A gente tem esse lago, que é o lago que tá mais populoso no momento, né, e temos esse aqui. Eu tava pensando em fazer um canal pra ligar os lagos, porém, não tem como eu passar um canal daqui, ó, desse daqui até lá no meio, Porque senão eu vou arrancar metade da cidade pra fazer um canal. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir um canal, provavelmente... Aqui não dá mais também pra abrir um canal. Talvez até dê aqui, porque se eu arrancar esse pedacinho aqui de apartamentos, não tem problema, tá? Eu consigo passar um canal aqui, um canal aqui, um canal aqui, ó, bem aqui. E daí sim, um canal aqui, ó. Aí fica todos os lagos aqui ligados, entendeu? Não fica circular, porém, fica todos ligados, né? Mas vamos primeiro, então, colocar as balsas aqui. Né, deixa eu ver... Vamos colocar uma balsa que comece próximo à indústria aqui, né? Tá, pode ser exatamente aqui, então, deixa eu ver. É, só que teria que ser mais pro lado de cá, né? Tá, vamos colocar uma balsa aqui. Deixa eu fazer um cais primeiro. Cais é aqui, né? Não. Cais, beleza. Vamos lá, vamos passar um cais. Vai ser bem aqui, vai. É, só que não pode ser desse jeito aí, né? Aí, ó, daí já junta nesse outro aqui e boa, né? Beleza. Agora, vamos só terminar esse cara aqui, então. Ótimo, beleza. Fica assim, e agora deixa eu ver aonde que eu vou colocar essa balsa. Tá, o galpão das balsas depois. Porto de balsa. Pier de balsa. Um ponto de balsa grande com espaço para duas balsas ao mesmo tempo. Beleza. Aqui, deixa eu pensar. Aqui sim, precisa de uma coisa de balsa grande. Ok? Vocês já vão entender o porquê. E beleza. Agora, vamos fazer mais um cais que vai ser do outro lado. Ok? Aqui, e daí temos um cais que tem que ser por aqui, ó. Isso, que tem que ser por aqui, vai. Ah, deixa eu ver se agora aqui ou aqui mesmo. Tá, por enquanto pode ser assim. Ah, vai. Vamos fechar ele aqui. É, agora eu não tô conseguindo ligar os dois, né? Vamos tentar aqui. Meu senhor amado. Esse pedacinho aqui não tá dando certo esse cais, hein? Aí, agora deu. Finally. Beleza. Agora, vamos só passar aqui, ó. Isso, beleza. E agora, vamos fazer mais um ponto de balsa para esse lado aqui. Que daí, agora... Ponto de balsa. Balde ação, balsa e ônibus. Conecte suas redes de balsa e ônibus com facilidade com esse ponto combinado. Os passageiros podem mudar facilmente entre balsas e ônibus. Agora, deixa eu ver uma coisa. Porque pra cá... Deixa eu pensar aqui. Aqui onde a gente colocou essa outra balsa... Ok, vai ficar perfeito. Vamos pegar esse aqui. Vamos tentar... É, problema, né? Que não tem espaço aqui. Mas ficaria excelente aqui, hein? Tá, vamos trazer ela o mais perto possível aqui, então. Beleza. E daí, eu vou fazer uma balde ação de ônibus e balsa aqui, ó. Balde ação entre ônibus e balsa. Ok, pode ser aqui. Beleza. E daí, do outro lado, lá... Pra cá... Pra baixo... Eu vou fazer mais um de balsa também. E vou ter que acabar arrancando, então... Ponto de balsa. É, aqui não tem espaço. Aqui sim. Aqui sim, beleza. Porque daí... É bom até porque ele já fica perto do teleférico, né? Teleférico, desculpa. Do bonde. Esse bonde aqui, né? Vamos fazer a linha de balsa, então. Primeiro, eu vou fazer uma que vai até aqui. Outra que vai até aqui. Outra que vem até a... Daqui agora. É porque não vem. Tá, entendi. Por causa do bondinho ali. E beleza. E um ponto que vem... Liga os dois aqui. Ótimo. Ah, ele pode sair daqui. Agora entendi. Peraí, peraí, peraí. Ele pode vir daqui e vir pra cá. Porque daí... Peraí, vocês já vão entender. Vamos lá. A gente tem que colocar o terminal das balsas primeiro. Que ele pode ser, então... Terminal... Nossa. Deixa eu ver. Temos que fazer mais um cais por aqui, ó. Só pra colocar as balsas. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Só não sei se vai caber aqui. Vamos só finalizar, então, isso aqui, ó. Só pra gente testar mesmo se vai caber as nossas balsas aqui. Beleza. Vamos achar agora um lugar pra pôr a barça. Senhor, por que não dá... Aqui, aqui, aqui. Exatamente. Pronto, pronto, pronto. Agora pegamos esse cara. Ligamos aqui. E esse cara... Por que que não dá certo? Aqui, beleza. Agora vamos lá. Criar linha. Primeiro temos que ligar... Nossas balsas. Pode ser rua normal, porque o cara não... Até pode ser ciclovia. Eu acho que... Não sei. Vamos pôr ciclovia. Vai que os caras resolvem usar o negócio, né? Assim. É. Aqui não precisa, porque não vai ter ciclovia aqui mesmo, né? Beleza. E, pessoal, eu já vou pedindo pra vocês que... Quem tem Instagram, dá uma passadinha lá no... Instagram do canal. Que é arroba canal underline jogando muito. Você vai gostar bastante. Tem bastante coisa legal lá. E é isso aí. Agora deixa eu ver como que eu vou passar. Ótimo. Beleza. Aqui ele fez um... Sinaleiro, com certeza. Um sinal. Isso. Aí, agora sim. Tá ligado? Este amiguinho aqui também precisa ficar ligado. Ele não é tão crítico, mas... Precisa, né? Pro pessoal chegar a trabalhar ali. E agora aqui o principal, cara. Assim. Pode ser assim. Não tem problema. Vamos fazer uma rua que atravesse aqui. Atravesse aqui. E já ligue lá. Direto. Beleza. Só vamos tirar os sinaleiros que fez. Beleza. Não fez. Tá melhor. Beleza. Aqui é um... Um pier de balsa, né? Na verdade, aqui teria que ser um balde ação ônibus balsa. Quer ver? Porque aqui que eu quero colocar também... Balde ação entre ônibus e balsas. Agora tem que tirar essa rua. Meu senhor. Aí. Beleza. Ok. Agora vamos lá. Ótimo. Agora eu tenho que arrumar as linhas. Que aqui ficou tudo... Como que eu tiro isso? Ah, tá. Entendi. Beleza. Só pra fazer direitinho aqui, né? Porque tá feio a coisa. Ok. Beleza. Acho que é isso aí. Agora vamos lá. Vamos fazer uma linha. Tá. Primeiro a gente tem que fazer... É... Puxar a linha do ônibus. Quer ver? A linha do ônibus que tá aqui. Adicionamos um ponto aqui. Beleza. E a linha de ônibus que tem aqui. Precisamos colocar um ponto aqui também. Já podemos colocar ponto no centro aqui então, né? Não tem problema mesmo. Aí. Beleza. Ótimo. E agora sim. Vamos pra balsa. Vamos lá. Cadê? Mano trilho? Não. Balsa. Fazer as linhas. Agora criamos uma nova linha. Deixa eu ver. Primeiro a linha mais perto. Tem que sair daqui. Adicionamos um ponto aqui. Beleza. Será que a gente faz uma linha só que vai e vem? Tá. Ela pode vir aqui. E pode vir aqui. Aqui. E volta, né? Concluímos a linha. Daí agora a gente... Eu quero fazer uma linha que sai direto daqui. E vem direto pra cá. Deixa eu ver. Vamos fazer a mesma coisa. Ela vem pra ali. Ela vem... Tá. Até aqui. Vem aqui. E daí concluímos ela... Aqui. Ficou estranho isso aqui. Pera aí. Não. Tá certo mesmo. É porque... É porque as cores aqui que tá me atrapalhando. Quer ver? Vamos lá. Cadê as... Vai, cadê? Aqui. Vamos mudar essa cor. Vamos colocar um verdinho aqui na água. Que daí a gente consegue ver melhor, né? Beleza. E essa daqui... Um outro verdinho. Aí. Beleza. Temos duas linhas agora. Colocar um outro verde. Que eu não tô sem enxergar esse aqui. Mais escuro. Tá certo. Bem diferente os dois. Pelo menos pra minha visão. Ok. Então temos duas linhas, né? Uma aqui. Que vem daqui. Que faz esse lado aqui. O lado de baixo. E outra que faz o lado de cima. Da balsa. Agora. Deixa eu ver se as balsas vão sair. Se eu tenho que... Se eu tinha que ter ligado algum ponto de balsa aqui. Não. Não precisa. Elas vão certinho mesmo. Olha só. Quantas balsas temos? São quatro? Deixa eu ver. Pera aí. Vamos colocar água aqui primeiro. Beleza. Foi. São seis balsas. Opa. Tá faltando luz e água aqui. Sem luz e água não dá, né? Ótimo. E aqui tá correto. Só faltou água mesmo. Beleza. Esse negócio eu acho que eu vou tirar daqui, né? Porque... Na verdade, esses carinhas aqui... A gente nem precisa mais, né? Esses aqui, ó. Vamos tirar. Porque eles só... Desperdiçam dinheiro à toa mesmo. Não ajuda em nada. Mas eu vou deixar só esses aqui, aqui. Que é pra garantir que nada de poluição passe. Beleza. Por enquanto tá zero, né? Porque começou agora. Beleza. Já temos nossas primeiras linhas aí de balsa, né? Vamos ver se... Está tudo correto. Calma aí. Transporte. Beleza. Temos três veículos em cada linha. Que vai e vem. Tá beleza. Tá dando um engarrafamento de balsa aqui, na verdade. Vai ser tranquilo. Eu acho que eles vão usar bastante, sim. Porque tem... Eu tô conseguindo ligar o... A... O ônibus desse bairro... Nas balsas, cara. Na... E daí ele já conecta aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem mais rápido do que você pegar o ônibus desse bairro, o limpo. E vir pra essa rodoviária. E daí trocar de ônibus e vir aqui pra baixo. Entendeu? É muito mais rápido. Beleza. Bom. Gente. Esse vídeo aqui já tá ficando com 20 minutos. Então, acho que vamos ficando por aqui, tá? Porque senão a gente vai ficar realmente muito... Com o tempo de vídeo muito longo. E isso não é muito bom pro canal, não. Beleza? Espero que vocês entendam. E se vemos no próximo vídeo. Beleza? Valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais. E no próximo vídeo continuamos com as balsas aí. Tchau, tchau.